É isso ai, estamos de volta aqui com o Kiabo Jazz Program Man Estamos aqui com essa grande lenda viva aqui do Jazz Aqui o cara saca tudo de Jazz, colecionador de discos de Jazz Não é não caseiro? É que o Patanete tinha visto lá na saca e pedi pra nós organizar ali na patilheira Que são muitas vistas mesmo Que é Tata e eles rodam É igual a vingas aqui Mas que eu nunca vim não, eu nunca... Ah chega! Voltamos aqui com 15 minutos Jazz, Blues, Blues, Jazz de Amirakwai E é o que eu digo né meu querido, a vida do Jazz, do Blues é uma coisa meio cabaré É uma coisa soturna assim, a galera naqueles clubs esfumaçados, bebendo whisky assim, fumando charuto As vezes fazendo outras cocitas mais no banheiro que no horário não nos permite dizer É uma vida muito pesada, uma coisa Lord Byron E o Lord Byron é um mártir do rock and roll Nós temos ai, desculpa que eu tinha me interrompido, nós temos uma foto ai do Lord Byron pra botar no ar Bota no ar a foto do Lord Byron, ta ai uma foto do Lord Byron O Lord Byron que foi um grande boêmio que morreu com 20 e pouquinhos anos depois de tomar absinto com morfina com tudo junto É verdade, vou te falar, quando a Nico me largou eu fui lá pros bares de Jazz e tal e fiquei lá tomando um scotch whisky Por isso que o Jazz não é popular cara, que é tudo muito rápido, as canções são, quer dizer, as canções são longas Hoje em dia é tudo muito rápido, o mundo gira muito rápido né É verdade Não tem tempo pra isso, imagina os jovens playboys lá, tipo qual é a brada? Hoje, irmão, vou pro clubezinho de Jazz, compadre, botar meu chapeuzinho mesmo Escutar o Maris Davis e mesmo Meu cara do bagulho irmão, meu fraquezinho de terra de risca de giz mesmo Whisquinho, pá, eu ouvi um trompético, compadre Essa parada de sair pra pegar a mulher, não sei o que, a parada é o trompético, compadre Isso que é o bagulho mesmo, ta ligado? Joe Contrini que é o cara, Joe Contrini é o cara Joe Contrini, pai, meu filho vai te chamar Coutrini, qual é Coutrini? Qual é o bagulho? O trompetinho aqui que o papai tá te dando Porra, incentivar o moleque mesmo, pegar os violoncelos, tudo, aqueles instrumentos lá, muito louco mesmo Daquelas orquestras lá da Europa lá, que os cara botam aquelas roupas lá, ta ligado? É uma coisa que não existe, imagina se tivesse a micareta realmente do Jazz e do Blues, né? Não ia ter o chiclete com banana, ia ser o charuto com abicinto Também não ia ter a badaia, ia ter a fufraque, né? É, não ia ter as micareteiras, ia ter tipo as putas e tal Não diga uma coisa dessas Agora, como 15 minutos é um programa improvisado e o Jazz também, nós vamos acabar com o Jazz improvisado Vai, então vamo lá Então toca aí um baixo qualquer, vai Um, dois, três, três, vai Vai, essa é bom Tá gostado, né? Isso, tem que chamar mais de roda Lá, mais de roda, com você Essa é o blues dos 15 minutos Extravasa pra não ficar puto Céu dos 15 minutos Com jazz a gente escapa junto But if the body's gone